Qual que foi, o pessoal tá falando aqui de uma aposta da Costa Rica, Alemanha e Costa Rica? Porra, na Copa do Mundo. Qual foi? Eu tava saindo do jogo da Alemanha contra a Costa Rica e indo pro jogo da Espanha e Japão. Esse dia era jogos no mesmo horário, né? E aí eu assisti o primeiro tempo em um, o segundo tempo em outro. Quando a gente tava dentro do carro, um amigo meu mandou mensagem. Falou, porra, será que o Japão tem chance de virar esse jogo contra a Espanha? Porque se tiver chance de virar, tô pensando aqui em fazer uma dupla. Costa Rica vira e Japão vira. A odd tava os caralho. Aí, falei, porra, interessante, mano, é impossível não. Vambora, tô junto contigo. Entrei na porra da Bet. E ele disse, daqui a pouco, pum, gol do Japão. Um a um com a Espanha. Falei, porra, interessante isso aqui, hein? Acho que era 300 reais pra, porra, 500 mil reais, mano. Era um bagulho absurdo, assim. Aí, pum, gol da Espanha. É, gol do Japão. Um a um. Daqui a pouco o telefone apita. Puf! Gol da Alemanha. Falei, caralho, já comecei a ficar tenso. E eu postando no Instagram, né? Porque eu tinha soltado pra galera no Instagram. E a galera entrou junto comigo. Moleque, daqui a pouco, pum. Gol do Japão. Dois a um. E a gente no estádio. Caralho! Tá maluco, tá não sei o que, parada. Gol do Japão. Desespero. Porra, desespero. Aí, quando a gente menos espera, pum. Gol da Costa Rica. Aí, meu amigo. Fiquei maluco. Caralho, gol da Costa Rica. Costa Rica tinha virado. E eu tinha apostado 300 conto pra... Aqui. 300 conto. Mó de 1.300. 377 pra meio milhão. Aqui. Tem que mostrar aqui na câmera? Parece ou não? Tem. E nessa troca pra cá, Thiago? Na Betano. O quê? Baixa um pouco o brilho. Um pouquinho o brilho. Na Betano? Foi. Ui! Bota lá. Aqui. Qualquer coisa eu mostro no meio aqui, Thiago. Vai mexer aqui no foco. Fizou pra ver. Aí era 377 reais pra meio milhão. Moleque. Foi? Aí, beleza. Só que aqui. 377 reais pra meio milhão. Quando a Costa Rica virou. E o Japão virou. Tava pagando 97 mil já. Com 300 reais. Hã. Aí, moleque. Eu comecei a sofrir. Porque por mais que seja profissional. 97 ou 500. Mano. Por mais que seja profissional. Porra. Tu chega na hora. Vê um bagulho desse aqui. Tu peida. Tu fica maluco, cara. Aí eu tava aqui. Fui gravar o story pra encerrar a aposta. Na hora que eu fui gravar. Ó. Vou encerrar. Pum. Aí vem o cara falando, ó. Gol da Costa Rica. É o gol da Alemanha, quer dizer. A Costa Rica tinha metido o gol. O Alemanha empetou o gol rapidinho. Aí, puf. Caralho. Empatou, mané. Eu ia postar 300 reais pra voltar 97 mil. Aí, gol da Alemanha. Caralho. Eu comecei a ficar, porra, malzão. Falei, porra. Não é possível, né? Pô. Deixa de ganhar 97 mil aqui. Caralho, mano. Com 300 reais. Cara, que maluquice. Passa aqui. Beleza. Falei assim, porra. Caralho. Foi o gol da Alemanha? Mané. Tá pagando pra encerrar, caralho. Agora que eu lembrei, porra, voltei lá pro site. Quando eu voltei pro site, tava pagando 25 mil pra encerrar. Falei, vamos lá. Sai, 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 sai. Pum. Encerrei. Com 300 reais e 25 mil. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, porra. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação. Tchau.